Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Darkson na área trazendo um vídeo pra vocês Hoje a gente vai estar gastando 2 gift cards de 100 reais aqui no Free Fire, tudo em diamante Pela primeira vez, numa conta humilde aí galera, vamos mostrar pra vocês a conta agora E a gente vai estar jogando aí no novo especial Royale, que é do Ragnarok Vamos tentar pegar aquelas skins insana, pet poring E galera, como essa conta aqui nunca foi gasto diamante, eu acho que a gente vai pegar aí 90% de desconto na loja misteriosa E comenta aí galera, quem pegou 90% de desconto Vamos jogar no novo, aliás, vamos jogar no sorte Royale que está com desconto na incubadora, diamante Royale E vamos deixar essa conta super gemada, beleza? E galera, acompanha o vídeo até o final, que eu estou aqui com um gift card de 50 reais pra sortear pra vocês Se vocês assistiram o vídeo até o final, me ajudar a compartilhar pra geral E a gente colocar uma meta aí, uma meta de 10 mil likes Eu vou estar dando esse gift card de 50 reais pro comentário tiver mais like, beleza? Então bora pro jogo deixar essa conta super gemada Pessoal, eu estou aqui na conta humilde E como vocês podem ver, só tem apenas 7 diamantes Olha só quanto tempo já tem essa conta aqui Não foi comprado ainda o passe de elite E hoje a gente vai estar comprando o passe de elite, o melhor personagem, que é o Alok Também vou aproveitar essa promoção aqui galera, ó Já vou vir agora, evento do diamante Por 8,99 vem 520 diamante Eita doidão, vamos deixar essa conta super gemada E galera, assim que eu comprar esses diamantes aqui Eu vou lá gastar esses dois gift cards de 100 reais Tudo em diamante Eu acho que a gente vai chegar a 6k de Dima E vamos deixar essa conta topzera demais, beleza? Vamos ver aqui se já caiu os diamantes doidão Eita, eita, vem, 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 diamante Aí mano Galera, agora só tem que esperar vir os diamantes, beleza? Aí, já temos Agora eu vou lá gastar os dois gift cards de 100 reais e já volto Aí família, já gastei os dois gift cards de 100 reais, tudo em diamante Então a gente tá com 5.112 diamante Vamos deixar essa conta super gemada E galera, me ajuda aí a fazer esse vídeo estourar Deixa o like e compartilha pra geral, beleza? Então vamos vir aqui galera Mano do céu, vamos vir recarga acumulativa Coletar rapidão os tickets Vários tickets A pedra da evolução Lembrando aí que a gente vai jogar no... Opa, volta aqui mano Vamos jogar aí no sorte royale E galera, já ganhei o personagem de Osef Como é a primeira recarga Vamos tentar pegar essa P90 Esse royale especial tá muito insano, doidão Eita mano Primeiro vamos vir aqui, ó Tem um trenzinho aqui que dá pra pegar Da recarga Aqui galera As caixas de arma Eita, bora lá Esse aqui também, acho que dá pra pegar uma skin Skin e pet Vamos pegar esse aqui galera Raposa prateada Insanidade total Eita, demora não Olha só galera Já conseguimos pegar aí Eu acho que é a raposa mano Não é skin É o pet mesmo Beleza? Já vamos vir aqui pessoal Nesse royale especial aqui Insano Já vamos jogar de cara Eu gostei demais galera Que lançaram esse royale especial aí Vamos pegar a pet poring E a skin principal Bora lá, bora lá Bora lá E galera Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O meu Instagram Segue lá Eita doidão Veio caixa dourada mano Tem que vir skin Vem skin Vem skin Eu acho que vai vir o pet Mas tem que vir skin mano Vem, 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 vem doido Eita Aí galera Pelo menos ganhamos aí Uma skin do emote Mais uma Eu acho que é uma skin também Ou é Uma ação dele Um emote O emote do emote Eita Mais uma caixa dourada Doidão Insanidade total mano Bora, bora, bora Ah, veio de novo mano Pet poring Ganhamos aí Fragmentos Ah não, estilhaço E galera Hoje a gente vai aproveitar a promoção aí Que tá no No sorte royale Eita mano De novo Galera Eu quero que venha skin mano Ou pet poring Vem, 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 vem skin Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Mano Vem skin, vem skin Já vamos zerar a loja misteriosa também Eita mano Tá repetindo direto Vamos ver se a gente já consegue trocar Ixi Vamos de novo Lembrando aí galera Que o like de vocês ajuda demais Compartilha pra gerar Aí galera Conseguimos pet poring Eu acho que eu já tinha pego mano Mais uma vez a skin aí Eita Vem, 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 vem skin Vem skin, vem skin Vem skin Eita galera Aí conseguimos aí ó Essa skin do pet poring É muito top mano Agora vamos vir aqui galera E trocar mano Eu acho que dá pra trocar aqui ó Bora lá Aí já vamos pegar a skin principal aí Do Ragnarok mano Essa skin é insanidade total mano Eita doidão Já vamos equipar ela Olha só doido Daqui a pouco a gente vai vir aqui pessoal Pra comprar o alok Mano Essa skin é muito furiosa Vamos pegar o pet poring aí Vou deixar aqui ele Coloque o nome mano Será que a gente consegue upar ele um pouquinho Vamos upar ele aqui Ah já foi o que deu Beleza Vamos pegar esse aqui ó Cadê? Tem um aqui que é topzera mano Eu quero aquele do anjinho Não dá Não tô conseguindo achar ele Então galera Já vai esmagando o dedo no like aí Espero que vocês estejam gostando Eita mano Beleza Ação Ué Eu não sei qual que é Beleza Daqui a pouquinho eu troco Agora vamos vir aqui pessoal Na loja misteriosa Vamos zerar essa loja misteriosa E galera Se vocês querem mais vídeos assim Por favor me ajudem a compartilhar Pra geral Olha só 90% de desconto Quem pegou 90% de desconto Comenta aí Vamos comprar o passe de elite Eita doidão Já compramos o passe 90% é o máximo galera Sai tudo aí praticamente dado Pacote cachorro do mal Pegar todos os tickets aqui Da incubadora Hoje a gente E galera Eu acho que ele já tem Bastante fragmento de cubo aí Que ele jogou nos eventos A gente vai conseguir pegar Um cubo mágico também Doidão Pessoal Muito a pena esperar Pela loja misteriosa Porque sai tudo muito barato Vamos pegar todos os tickets de diamante Vamos tentar hoje pegar Aquela skin lá do diamante royale Vamos tentar pegar a skin Do arma royale Aquela P90 tá insana Vamos zerar essa loja misteriosa Porque tá muito em conta Olha só o pacote senhor estranho Por apenas 79 diamante Águia branca Eita doidão Esses emotes aqui Acho que eu não vou pegar A mochila aí Maldição da aranha Vamos pegar o pet do robô Essa skin do panda Por 99 centavos Tá muito barato mesmo Essa skin aqui do Granado dourado Ah já vou pegar também Esse emote aqui ó Como tá muito barato Tá praticamente dado E galera Ajuda a compartilhar aí Nos grupos de WhatsApp Facebook Para os colegas pessoal Se vocês gostam de vídeo Assim e querem participar Do sorteio É muito fácil pessoal Só precisa se inscrever No canal E ativar o sino De notificações Beleza Aí ó Pegar todos os Todos os tickets Mano Acho que é um problema Na internet aqui galera Não tá dando Bora lá Minha internet aqui Tá muito ruim Agora os tickets de diamante Já foi Ticket do arma Royale Essa skin aqui Pacote da máfia Todo mundo gosta Imagina galera Pacote da máfia Por 199 Opa 149 diamante Muito barato Pacote do rei caveira Por apenas 149 diamante Insanidade total mano Ixi mano Essa conta aqui Tá ficando super gemada Eita O raiato pessoal Por 49 diamante É muito barato E hoje a gente zerou A loja misteriosa Espero que vocês Estejam gostando do vídeo Galera Quem tiver aqui Assiste até o final Beleza Não deixa De compartilhar E já aproveita E esmaga o dedo No like mano Aí pegamos aí A cá Olhar Olhar mortal Agora vamos pegar aí Mochila Truque do Jester E eu acho que a gente Vai conseguir comprar Pegar um cubo mágico Também galera Ó Pegar essa skin feminina Aqui Insana também Eita doidão Zeramos a loja misteriosa Pessoal Vamos dar uma olhadinha Aqui no cofre Bem rapidão Como é que tá aí A conta mano Eita doidão Muito insana mesmo Olha só quantos pacotes Mano do céu Aqui já tem nove pacotes Fora esses aqui ó Tem mais dois Que são insanos também E já vamos abrir Todos esses pacotes aqui ó Pacote elemental Samurai Sem rosto Eita doidão Eita doidão Vou ficar com a skin Do Ragnarok Que é a melhor Eu gostei demais Aqui é o pacote Do Rei Caveira Insano demais Espero que ele goste E galera Quem tiver assistindo aí Já se inscreve Ativa o seu nome de notificações Pra participar Dos próximos sorteios Beleza gente E me ajuda aí galera Compartilha esse vídeo aí Pra geral Vamos fazer esse vídeo estourar Eita doidão Aí é o pacote Cachorro do mal também Vou vir Vou pegar aqui A skin do Ragnarok Mano Tá muito insana a conta Demais mesmo Eita doidão Muito insana E pessoal Quem tiver Já deixa o like aí Quem tava esperando aí Pra vir o evento Da barbinha do Papai Noel Lá Do vovô Eu também tava muito ansioso Esperando vir aquela barbinha Mas por fim A Garena tirou aí E sem previsão Pessoal A gente vai tá jogando aí No sorte royale Vamos ver se a gente tem sorte aqui Eita doidão Testar nossa sorte Eu quero que venha essa P90 Bora, 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 bora P90 Vem, 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 vem Eita doidão Ixi, achei que ia vir Mas beleza Vem mais skin de arma Bora, 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 bora P90 Eita doidão Joguei uma só? Foi? Agora vou jogar uma de 10 Bora Vem P90 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 Tem que vir mano Eita Será que foi ou foi uma granada mano? Ah não Granada trolando a gente Beleza Não veio dessa vez Vamos jogar no Diamante Royale E galera Esmaga o dedo no like Compartilha pra geral Vamos fazer esse vídeo estourar aqui pessoal Se vocês gostam de vídeo assim E querem mais Me ajuda aí pessoal Eita doidão Vem, vem P90 P90 mano Tem que ser aí galera Conseguimos a P90 Vingadores Eu gostei demais dessa P90 mano Eita doidão Se ela não tá equipada Já vou equipar Olha só Muito insana Ah já vim aqui no patch de novo Coleção Armas P90 Essa conta tá ficando muito gemada Tá ficando bonita demais Cadê? Eita mano Vou mostrar no lobby Olha só mano Muito insana Essa skin do Ragnarok Também insana demais Aí beleza Vamos ver se Ouro Royale Já pegou a skin Já foi pego Agora incubadora galera A gente só precisa de um fragmento aí Aliás Um projeto Vem, vem, vem Projeto, projeto, projeto Sorte, sorte, sorte Projeto, projeto, projeto Eita doidão Por pouco mano Projeto, projeto Vem projeto Pé da evolução Não, não, não Já tem Projeto Eita doidão Só precisamos de um projeto Bora, 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 bora Vem projeto, projeto, projeto Eita mano Por pouco Bora lá então Galera Vamos jogar uma de um aqui Até vem o projeto Ah, vão ter que fazer Vão ter que ficar jogando aqui Até vem o projeto Uma de cinco Cinco De novo Vem projeto Só um projeto Pegar a skin da Da MP40 Vem projeto Tem que ser projeto Eita pessoal Aí conseguimos galera E nem mesmo eu Tenho essa conta aí Aliás Eu não tenho essa skin Na minha conta principal Eita doidão Dá pra pegar a azul Que é furiosa Ou a vermelha Mas acho que eu vou pegar A vermelha aqui Eita doidão Insanidade total mano Muito massa Já vamos equipar ela Olha só A conta tá ficando Super gemada E galera Não pula o vídeo Assiste até o final Compartilha pra geral Hoje a gente vai conseguir Pegar um cubo mágico também Vem, vem, vem Cubo mágico Vem cubo mágico mano Vem, vem, vem Eita doidão Bora lá Vem cubo mágico Vai ter que vencer skin Ou cubo mágico Eita mano Bora lá Skin Vem, vem, vem Vem, vem Skin principal Cubo mágico Eita doidão É granada Com certeza Ah Garena Não trola a gente mano Eita Estilhaço Vem estilhaço Só precisamos mais um estilhaço Aí galera Vamos conseguir pegar O cubo mágico Mano do céu E já vamos pegar o Joker Ele me pediu pra pegar o Joker Mano Olha só galera Conseguimos pegar um cubo mágico E galera Quem tiver assistindo aí Esmaga dedo no like E já vamos vir aqui na loja do cubo Pegar o Joker Eu também curto demais Esse pacote aqui do Joker Mano Aqui Insanidade total mano Parabéns Deixa eu ver se tá gravando Imagina Eu tá aqui E não tá gravando Beleza Beleza Topzera demais Equipar ele também Não, não vou equipar ele ainda Mas ele tá lá O pacote do Joker Tá lá mano Fragmentos Vamos vir aqui em token Já vamos comprar mais um Será que a gente consegue Aí galera Conseguimos pegar o máximo De estilhaço Não Ah não Dá pra pegar só 3 Beleza A gente vai jogar lá No diamante royale Vamos ver se a gente Pega uma skin Insana Essa skin aqui É top Eita mano Não era pra me ter equipado Agora Mas beleza A conta tá ficando Insana demais Pegar esse aqui também Ah não Não dá mais Agora vamos voltar aqui galera E vamos jogar esses 3 últimos É difícil de vir Alguma coisa Eita doido Beleza Vamos jogar mais uma de 10 Aqui Bora lá Aproveitar o desconto Vem, 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 vem Ah não Tem que comprar o Alok E o peitoral Aqui galera Olha só como é que ficou Até que combinou Ficou insano demais Então galera Já esmaga o dedo no like Compartilha esse vídeo Pra geral Quem não é inscrito Se inscreve E ativa o sino De notificações Doidão Muito top mesmo Agora Vamos vir na loja E comprar o melhor personagem Que é o Alok Todo mundo gosta Só 20 Ah não 100 diamantes Aí Tá sentindo energia Será que a gente consegue Comprar o peitoral Aqui mano Peitoral tatuado Tem esse aqui Ainda não dá Esse aqui não dá mais Beleza Mas tem outros Eu acho Tem esse aqui Vamos comprar esse aqui mesmo Não tem problema E agora Vamos vir aqui E vamos comprar a calça rosa Também Pra combinar Com o conjunto Ah não Capaz que não vai dar Por um diamante Não vai dar Não Aqui Aqui Agora na loja Comprar a calça Aí Conseguimos Eita doidão Massa demais Eita mano Bora aqui na loja Olha só Skin ficou insana Mano Olha só Doidão Muito insano mesmo Galera Eita doidão Cadê Pacote do Joker Vamos equipar ele Ficou muito top Aí Então galera Espero que vocês Tenham gostado O vídeo vai ficando Por aqui Quem não for inscrito Se inscreve Já compartilha Esse vídeo Pra geral Deixa o like Até o próximo vídeo Falou Fui Tchau 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 Tchau